Música 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 Meu Deus é um Fizz Olha o Bendy Música Música Jogo muito Música É O QUÊ Música 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 Segura esse espeto aí pra mim Música 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 É isso aí E morreu É o que? Vou chegar botando todo mundo pra correr E sufoca o suporte mesmo Ele somiu Tô sentindo uma treta Aí vai a explosão Obrigada por andarem juntinhos Foi fácil Só sai vivo porque joguei muito O que você disse? Que você me ajudou muito Foi mal Para com isso Sou filho Finalmente Não tem ninguém na Leine Acho que agora consigo faz mais Que isso? Parece que é ótimo For esses minions Tá cercado pela polícia Sou piloto de fuga Sou piloto de fuga parça Vem cá neguinho Vou comer seu Filhozinho Falou Eita Quem colocou essa torre aqui? Se gostou deixe seu like Inscreva-se no canal E se quer ver sua jogada no próximo vídeo E vem para o nosso e-mail É nóis E aí E vai para o nosso e-mail E aí E aí